Meu nome é André Kuhn, sou médico ortopedista especializado em cirurgia do joelho. Fiz minha formação em ortopedia no Instituto de Ortopedia e Traumatologia de Passo Fundo e terminando minha residência fui fazer cirurgia do joelho na França, em Lyon. Retornei em 1995, iniciando minhas atividades em carazinha e Passo Fundo e com o passar dos anos fui me especializando cada vez mais. Tive a oportunidade de ser convidada a participar como delegado regional da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho no ano 2007 e 2008. Com esse trabalho fiz uma jornada em Passo Fundo, da qual recebi o convite a ingressar na diretoria da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. Caminho esse que percorri ao longo desses anos, participando ativamente da diretoria, em organizações de congressos, participando em jornadas e visitando vários serviços no país inteiro. Fui presidente da Comissão de Ensino e Treinamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, a qual faz a prova para ingresso de novos especialistas em cirurgia do joelho. Essa experiência eu consegui através da SBOT, que é a Sociedade Brasileira, da qual eu fui membro da Comissão de Ensino e Treinamento. Levei esse conhecimento para a Sociedade do Joelho e isso me ajudou a ter um bom conceito perante meus colegas e culminou agora, em novembro desse ano, com a minha eleição na Assembleia como vice-presidente para o ano 2019 da Sociedade e presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho em 2020. Então, para mim, é uma satisfação, é um orgulho colher os frutos desses anos de trabalho e, com isso, pretendo trazer à nossa cidade e à região também vantagens a todos os meus pacientes e aos meus colegas da cidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí